Quer saber o que o filme 302 fez com a história da Grécia? Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Se eu tivesse o poder de excomungar um filme da história humana, ia ser 300. É por causa dessa porcaria desse filme, que tem um monte de leoniquetes por aí gritando Raul, e esse monte de coach motivacional enchendo o saco, e vocês me marcando em cada postagem que vocês veem desses idólatras de Esparta por aí. Carregou suas convicções até o final. E você, é um covarde ou é um guerreiro? Mas se 300 já era ruim, o que a gente podia esperar de 302? Esta merda! Esse filme é a maior esculhambação histórica com a maior batalha da história da Grécia Antiga só. Então, se você é um jovem dinâmico, que não aceita escarne maldizer do seu filminho favorito, é melhor você sair desse vídeo, porque eu já tô com a cara quente antes de começar. Agora, se você é fanboy de 300, mas curtiu, compartilhou e se inscreveu no Brasão de Armas, saiba que aqui você terá sempre razão. E o fogo persa reduzirá Atenas a cinzas, pois Atenas é uma pilha de... Manda, essa cena me arrepia. Assim, ela tá meio erradona, mas mesmo assim ela me arrepia. É porque é Atenas, meus camponeses. E ver Atenas assim, desse jeito, destruída, não podiam ter destruído Esparta. Tinha nada naquela cidade lá? Ninguém ia sentir falta. Mas, deixando as minhas emoções de lado, quando os escrotos dos persas invadiram Atenas, Heródoto diz o seguinte pra gente no livro 8. Ao verem-nos no interior da cidadela, os defensores atenienses, que se sentiram tomados de maior desespero, suicidaram-se precipitando-se do alto da muralha, enquanto que os outros se refugiaram no templo. Mas os persas, que já haviam escalado as defesas, forçaram as portas e mataram os suplicantes. Em seguida, saquearam o templo e incendiaram a cidadela. Esses atenienses aqui que Heródoto tá falando não são soldados. Na verdade, são civis que resolveram ficar na cidade pra, de alguma forma, tentar impedir a entrada dos persas. Mas todo mundo sabia que era impossível e ficar ali seria apenas suicídio. E essa cidadela destruída que Heródoto conta pra gente, não é nada mais, nada menos do que a sagrada acrópole de Atenas. Então eu acho essa cena muito impactante, uma das poucas que prestam nessa porcaria de filme. Que mostra pra gente a dimensão desse terror que deve ter sido pros atenienses, não só que ficaram na cidade, quanto que observavam ela sendo destruída de longe. Principalmente ao testemunharem que o lugar mais sagrado da cidade tava sendo devastado pelos persas. Outra coisa que eu gostei demais nessa cena aqui é essa estátua gigante de Atena, que era conhecida como Atenas Promacos ou Atena Defensora. E era uma estátua de bronze tão colossal e gigante que o próprio geógrafo grego Pausanias diz na sua descrição da Grécia que a ponta da lança e do capacete podia ser avistada pelos navegantes assim que eles cruzavam Cabo Sunion, que ficava a 48 quilômetros ao sul de Atenas. E segundo as referências, ela foi construída exatamente pra comemorar a vitória dos atenienses contra os persas, tanto em Maratona quanto em Salamina. E ela foi uma das primeiras obras do famoso arquiteto ateniense Fidias. Só tem um pequeno detalhe irrelevante nessa cena aqui. Essa cena se passa em 480 a.C. e essa estátua só foi construída em 456. Ou seja, ela só foi existir 24 anos depois dessa cena só. Mas como eu disse, ignore isso e curta uma das poucas cenas que prestam nesse filme. Só os atenienses existem. Aqui os fanboys só prestam atenção nas maçarocas dos braços dos caras ao invés de prestarem atenção no que realmente interessa. A construção dos navios atenienses. E só resistentes navios de madeira poderão salvá-los. Navios de madeira. Sim. Nos próximos 2 mil anos só deu navio de madeira só. E só resistentes navios de madeira poderão salvá-los. Salvá-los não, menina empoderada. Salvar você, os espartanos, os corintianos, os cariocas. O mundo ocidental inteiro só. Maratona. Mano, me arrepiei de novo aqui. Assim, tá tudo errado de novo. Mas é Maratona, né cara? A primeira batalha na história entre o Ocidente e o Oriente que aconteceu na praia de Maratona em 490 a.C. Isso é épico demais. Então assim, por mais bosta que filme seja, falou de Maratona, você tem que respeitar. É a mesma coisa que falar de blusa e não falar de Insider. Um absurdo. Eu vou continuar falando da Insider aqui até você comprar a sua primeira blusa e experimentar, porque você não vai querer saber de outra coisa. Senhoras e senhores, isso aqui é qualidade pura. Usar Insider é tipo um investimento pra mim, porque além dos materiais serem de excelente qualidade, eles ainda são de alta tecnologia e extremamente duráveis. Insider é fácil, a melhor marca de roupa nesse estilo que eu já usei. E você não precisa nem se preocupar em passar, porque a própria tecnologia de modelar dela já vai se ajustando no seu corpo. Então é só tirar do guarda-roupa, colocar em você e pronto. E se você é tipo eu, que curte viajar com pouca mala, Insider é ideal, porque você arruma qualquer cantinho na sua mala, coloca ela lá e pronto. E pra você aproveitar, é claro, saca só esse descontão que eu vou dar pra você. 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Eu quero uma agora! Então é só clicar no meu link na descrição, a aplicar o meu código e começar a usar Insider, porque isso aqui é coisa boa demais. O rei persa Dario, irritado com a noção de liberdade grega, veio a Grécia para nos subjugar. Então, Dario era tipo um comunista hoje. Detestava liberdade e democracia, queria destruir o sistema que os outros criaram, mas não fazia ideia de uma coisa melhor pra colocar no lugar. Até em Heródoto, no livro 3, no parágrafo 82, a gente vê uma discussão acalorada entre Dario e seus sátrapas sobre qual é o melhor modo de governo. E pra Dario, é claro, a democracia era um cocôzinho feio. Só que o motivo da invasão dos persas na Grécia não tem nada a ver com a democracia ateniense. Eles queriam destruir os atenienses porque eles foram lá na Ásia Menor pra ajudar os jônicos a se revoltarem contra os persas em 499. É porque quando os jônios, que eram gregos, que moravam lá na região da Turquia, foram invadidos pelos persas, eles foram lá na Grécia pedir ajuda primeiro dos espartanos, que estavam cagando pra eles, e depois pros atenienses, que foram lá ajudar os caras. Aí Dario ficou com a cara quente e resolveu ir lá acertar as contas com os atenienses. Ele aportou nos campos de maratona com uma força invasora três vezes maior que as defesas gregas. Isso aí. Foram 10 mil atenienses contra 40 mil persas. E aí imagina só, era a primeira vez que os gregos enfrentavam os persas numa batalha aberta mesmo e já estavam nessa desvantagem toda. Tinha que ser muito macho, hein? Os desesperados atenienses fazem um inimaginável. Eles atacam. Eles atacam persas exaustos que desembarcam com as pernas ainda bambas depois de um mês no mar. Essa cena é tão... errada. Primeira coisa aqui. Heródoto, no livro 6, conta todos os detalhes da batalha de maratona pra gente. E ele diz que os atenienses e os persas ficaram cinco dias em formação de batalha se encarando sem nenhum dos dois lados atacarem. Então nada a ver o que ela disse aqui que os atenienses atacaram os persas enquanto eles ainda estavam desembarcando dos seus barcos. Então só depois de vários dias dos dois exércitos formados e se encarando é que os atenienses teriam percebido alguma movimentação dos persas, talvez eles recuando pra atacar Atenas e aí sim que os atenienses então percebendo isso resolveram partir pra cima dos persas. E quem é o arquiteto dessa estratégia insana? Um soldado ateniense pouco conhecido. E o arquiteto dessa loucura... Temistocles. Não foi Temistocles. QUÊ? Foi Miucíades. Ele que era o principal entre os dez generais da batalha. Na verdade, quem fala de Temistocles na batalha de maratona foi Plutarco, que escreveu séculos depois da batalha. Então é possível que Temistocles tenha participado da batalha de maratona sim, mas não desse jeito tão decisivo assim não. É machadada pra todo lado, meu Deus do céu. Esse filme é a banalização dos machados duplos, meu amigo. Esse negócio de machado duplo é quase um fetiche de Hollywood. Machados duplos eram comuns só em Creta e séculos antes das batalhas greco-persas e só eram usados pra fins religiosos ou cerimoniais. E os caras querem pegar e meter na batalha mais importante da Grécia Antiga. Isso deixa qualquer historiador com a cara quente, meus amigos. Então se você estivesse lá na batalha de maratona, você não podia ficar dando machadada dupla em cima de todo mundo. A menos que você fosse, adivinha só... Um mongol. Os atenienses lutando igual bailarinas com espadas na pontinha do pé, girando as pernoquinhas como se estivessem numa aulinha de pilates. A galera gosta, mas é mentira. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Se os gregos lutassem desse jeito aí, eu não ia estar aqui gravando esse vídeo e você não ia estar aí me ouvindo agora. Ia ser todo mundo pésinha, escrevendo da direita pra esquerda só. Assim, tem gente que chama isso aqui de liberdade poética. Eu só chamo de esculhambação histórica só. Imagina se fizessem um filme da Guerra do Paraguai e colocassem Dom Pedro II morrendo com um tiro de rifle no peito. Na verdade, isso aqui é até pior, porque Darío nunca nem pisou em maratona e nem o filho dele, Rodrigo Santoro. E ainda colocam o velho pra morrer num lugar que ele nunca foi. Só queria um pouquinho de respeito, só isso. Gostei da Ágora de Atenas aí. Aqui era o centro político, civil e religioso da cidade. E ficava bem aí mesmo, aos pés da Acrópole. E ali, como vocês podem ver, está a linda estátua de Atenas, que não existia ainda. Então, essa cena é bem legal mesmo, porque a gente vê como os políticos atenienses de 2.500 anos atrás conseguiam ser mais eficientes e organizados do que os nossos hoje. Cara, essa ponte de navios aqui rolou mesmo, hein? Heródoto, inclusive, fala dessa ponte no livro 7 da sua história e diz que essa ponte atravessava as duas margens do Elisponto. O filho de Darío é um lobo à nossa porta. Devemos escolher. Enfrentamos e lutamos pela Grécia ou não? Esse é o famoso discurso de Temístocles na Ágora de Atenas. Na verdade, aqui é a primeira vez que ele aparece na história de Heródoto inteira, ou seja, só no livro 7, faltando dois livros pra terminar. Então vê como ele é um personagem mais tardio, mas mesmo assim mudou tudo. Nesse momento aqui estava uma bagunça na Grécia mesmo. Cada cidade-estado queria fazer as coisas do seu jeito, causando uma desunião ainda maior. E só quem ia se beneficiar disso eram os persinhas. O mensageiro de Xerxes foi... foi grosseiro e faltou com respeito. Os espartaninhos estavam com um cagaço de enfrentar os persas. Mas calma, se você ainda não viu, depois assiste o meu vídeo destruindo os maiores mitos dos espartanos, que eu explico tudo isso olhando pras fontes clássicas pra gente compreender como eram realmente as atitudes dos espartanos em relação às lutas que eles travavam com os persas. E aí, infelizmente, a gente vê que eles eram muito menos machões do que muita gente pensa. Não percebeu que as mesmas ameaças feitas em Tebas e Atenas não funcionariam aqui? Este é o berço dos melhores guerreiros do mundo. Eu comando uma frota de navios que vai representar a Grécia Unida. Preciso de Esparta comigo. Então, essa é a primeira vez depois de Troia que uma liga pan-helênica é formada novamente pra lidar contra uma ameaça. Então, por mais que os gregos vivessem em cidades e estados e elas fossem autônomas, eles se encaravam como povos irmãos e que pertenciam a uma região geográfica entendida como relas. Então, havia um senso de nacionalidade que passou a guiar os gregos ainda mais na guerra contra os persas. Então, não é como se os gregos fossem completamente independentes, isolados e não tivessem nada em comum que os unia. Mas, de acordo com Heródoto, a participação de Temístocles nessa conscientização foi extremamente importante mesmo. Ih, dá pra ouvir daqui os fanboys de Esparta gritando Raul agora. Esse negócio... esquece aquele negocinho de criança encatarrada sendo socada no meio da neve, matando lobinho, sendo jogada de penhasco. Não deixa esses filmes entrarem na sua cabeça, não. O primeiro e o único cara que começou a vir com essas histórias aí foi para o Tarco mais de 400 anos depois de tudo isso aqui. Leônidas está se aconselhando com o oráculo sobre o plano de batalha. O festival de Carnéia é só o que nos atrasa. Então, a Batalha das Termópilas e Salamina aconteceu no mesmo mês, possivelmente em setembro. Então, nesse momento aqui, Termópilas não tinha acontecido ainda. Então, são eventos paralelos. Não terá nenhum navio espartano. Não nos interessa uma Grécia unida. Esse é o seu sonho, Temístocles, não o nosso. Só me preocupo com a preservação de Esparta. E sobre os espartanos quererem a Grécia unida é verdade mesmo. Eles estavam cagando com o que os persas iam fazer com a Grécia. Então, eu queria até fazer uma correção aqui. As mulheres espartanas não estão empoderadas aí, não. Elas eram empoderadas. Até Aristóteles, na sua obra política no parágrafo 1269, diz que os homens eram liderados pelas mulheres. Imagina só os coaches Red Pill com a cara quente agora vendo isso. E quando dizimou Atenas, só incendiou a única coisa de valor neste país. Ué, bateu na mina por quê, cara? Ela falou a verdade. À distância, testemunhamos a destruição de Atenas. Então, aqui eles já estão na ilha de Salamina que fica pertinho do porto de Pereira em Atenas. Então, toda a cidade já tinha sido evacuada e destruída pelos persas. e esses aí eram os atenienses que sobreviveram e iriam defender a Grécia. Esse aqui é o momento que você pode arrepiar de verdade. O dia de hoje é o privilégio que nos foi concedido. Um feito que será contado por milhares de anos. Só de não terem gritado Raul já faz essa cena ser maravilhosa. Olha o trireme aí. O flagelo dos persas. Se liga só o que era essa máquina de matar grega. Eram 170 remadores, 85 de cada lado, divididos em 3 fileiras. E no convés iam 10 oplitas e 4 arqueiros em média. Só que deve ter umas 50 cabeças aí fácil no convés. É porque o filme não destacou, mas os heróis de verdade na Batalha de Salamina não eram os oplitas. Eram os remadores. Aperta F em respeito aos caras aí. Quer ver? Imagina só a situação dos caras lá. Eles ficavam horas sentados lá nos remos, desidratando. Quando eles sentiam vontade de fazer cocô e xixi, sabe o que eles faziam? Ali mesmo, sentados nos banquinhos. Agora você imagina o drama do cara que estava na fileira de baixo. Recebia os projéteis ardentes da turma toda de cima. Fora que quando começava a afundar um triheme desse aí, os remadores ficavam todos entalados lá dentro e morria todo mundo afogado. Tá pensando que tinha coletezinho salva-vida pros caras? E você fica aí, sonhando em ter lutado numa batalha na Grécia Antiga só porque platinou Assassin's Creed Odyssey? Acorda pra vida, menino. Essa cena é legal porque mostra o caos que devia ter sido mesmo a Batalha de Salamina com esse monte de navio abauroando, gente sendo jogada no mar, xilhaços de madeira pra todo lado. E essa Batalha de Salamina aconteceu num estreito apertado e raso. Então imagina as centenas de navios apertados e todos abauroados ali. Era desesperador, meu amigo. Você galopando a cavalo num navio inclinado todo quebrado, cheio de pontas de madeira e ainda todo encharcado de água. Assim, você se sentiu melhor em ter assistido essa cena? Se fosse John Wick fazendo isso aqui na Grécia Antiga tudo bem. Outra coisa é um grego fazendo isso aqui. Isso aqui é testado de escrotice, cara. E o que é isso aqui num navio? Um frango de madeira? Então, aí quando os navios abauroavam e ficavam paralelos assim um ao outro, aí era a vez dos oplitas e dos arqueiros entrarem em serviço mesmo. E quando o seu navio era invadido, os pobres remadores tinham que sair correndo e partir para a pancadaria também. Ser remador na Grécia Antiga era uma profissão do cão, meu amigo. Você vê a escolha a maçã total da história. Quando Temísto, aqueles que lideravam a marinha mais poderosa da Grécia com 180 navios atenienses, fica felizinho e emocionado vendo 16 navios espartanos, 16 navios espartanos chegando e os caras gritando Raul ainda no fundo. Essa, essa, eu não vou falar mais nada não. 300, A Ascensão de um Império é um dos piores filmes históricos do universo. Só não é pior do que 301. Pelo menos não tem gordos flácidos com mãos de caranguejo, nem rinocerontes e homens com cabeça de bode tocando flauta. Além disso, tem umas poucas cenas isoladas com uma representação histórica decente. E eu sei que, enquanto eu estou dizendo isso, já tem um monte de fanboys com foto de anime nos comentários esperneando pra eu parar de ser chato que é só um filme. Você pode ter gostado dessa porcaria desse filme. Pra mim, tá de boa. Mas se é pra fazer um filme sobre uma história tão importante, não precisava esculhambar tanto. Ou então avisa que é baseado na história da Grécia da Terra 2. Ou é filme de fantasia ou é de história. Não dá pra ser os dois. Portanto, levando em consideração apenas o contexto histórico, 300, a ascensão de um império é uma desgracinha e leva a nota 2 de 10. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!